O Bom Pastor O seu amor não se assemelha a nenhum outro que possa existir O Bom Pastor protege e cuida do seu rebando Jamais permite que um estranho o moleste e vai se a conduzir A conduzir por entre os vales desta vida Olhos atentos dos seus anjos ponha em volta E seus braços dão a proteção jamais rompida Escolta de amor O pasto é verde onde deita-se a ovelha A voz do mestre fala amante e aconselha Venha comigo que te livro do perigo Eu sou o Bom Pastor O Bom Pastor Nunca descansa e se lança a procurar Passada a tarde vem a vez da noite escura Aquela ovelha descuidou se não voltou Eu sou o Bom Pastor Que te protejo, eu te ajudo, eu solto os laços Se estás cansado, eu te carrego em meus braços Ouve minha voz, eu sou Jesus O Bom Pastor O Bom Pastor Tem muitas outras Fora do aprisco Correndo o risco de lançar em si no abismo Não tem um condutor A sua voz Ao ser ouvida Refaz a vida Num breve tempo haverá Um só rebanho E um só pastor O Bom Pastor Nunca descansa e se lança a procurar Passada a tarde vem a vez da noite escura Aquela ovelha descuidou se não voltou Eu sou o Bom Pastor Eu sou o Bom Pastor Que te protejo, eu te ajudo, eu solto os laços Se estás cansado, eu te carrego em meus braços Ouve minha voz, eu sou Jesus O Bom Pastor 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 O Bom Pastor